Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ai, Tadeu! Ai, Tadeu! Sou eu, Penélope! Tadeu! Ai, Tadeu! Vai aí, Tadeu! Bota uma coisa na sua cabeça, Leonor. Você acha que, se eu não quisesse você, eu estaria aqui? Hein? Meus deuses! Meus deuses! Hein? Você está todo molhado! Você vai pegar o resfriado! Ai, Tadeu! Eu não devia... Deixa eu te falar, eu não devia ter acreditado na história daquela bandida, daquela Rebeca impostora! Mas sabe o que que é? Sabe? É que toda vez eu achei que eu não... 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 Quero, 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 quero. Hum, hum. Isso é ruim. Solamente uma vez. Liberta mais. Solamente uma vez. Liberta mais.